O que a gente sabe é que muita gente está de olho em nós Porque eles querem derrubar Ou que a gente sabe é que encontravaimizada A gente quase querem derrubar É minha bames É minha tia a menina É minha tia a menina É minha tomba É minha realidade Eu estou feliz É minhaEP É minha vida É minha 30 mil Nelipe é nem moana Nelipe é para o hiriana Cause babe I want you Jude, eu te quero Jude, Jude moana mama Jude, Jude eu te rendu Jude, Jude eu te rendu Minha primeira dama Jude, teu beijo é muito doce Tipo Lali Pappi Tipo Lali Pappi Corpo de guitarra, cor de chocolate People talkie-talkie about my love, baby Atukilavula male, atukilavula male They really talking, okapa me, baby Oh, 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 miu lavuliwa male Ajinu lavuliwa male, hey Kakala ninyetu wasosa, hey Atukilavula male, atukilavula male Dehiri leveli badon, badon Jude eu, yeah Nelipe é para o hiriana To koni pelé ni moana Nelipe é para o hiriana Cause babe I want you Jude, eu te quero Jude moana mama Jude eu te rendu Minha primeira dama Jude eu te o labia muito doce Tipo Lali Pappi Tipo Lali Pappi E roto do pina e coria chocolate Yeah, yeah, yeah Oh Jude eu te quero Jude eu Jude moana mama Jude eu Jude eu te rendu Minha primeira dama Jude eu Teu beijo é muito doce Tipo Lali Pappi Tipo Lali Pappi Corpo de guitarra com chocolate Yeah, yeah, yeah Jude, yeah, yeah Jude, yeah, yeah Mwana mama Bicho eu te remember Mwana mama Teu beijo é muito doce Tipo Lali Pappi Oh 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 unsere Chocolate Mama I Yeah Amém.